Fala aí galera, tudo bem com vocês? Estou aqui na minha roça e hoje eu vou plantar mais duas fruteiras aqui, mais um pé de laranja pera, que eu já plantei um e vou plantar um pé de goiaba pera, eu gosto muito também da goiaba pera e eu vi as mudinhas lá, quando eu fui comprar laranja, aí eu comprei um também e vou plantar também umas covas de andu, para quem não conhece andu é um tipo de feijão, tem uma diferença grande, porque ele não bota só uma vez e também ele cresce bastante, tanto que é necessário podar depois que ele produz, aí depois ele volta a produzir de novo, acho que duas, três, quatro vezes, eu não sei o certo a quantidade, eu sei que ele bota durante muito tempo, aí com o tempo ele morre, vai ficando velho e morre. aí eu vou aqui, eu vou cavar aqui as covas, aí na sequência eu mostro para vocês. Pronto galera, hoje eu vou misturar aqui a terra com um pouco de esterco de jato, para poder deitar, preparar na cova, colocar antes, porque tem que se preparar, tem que dar uma misturada, para poder deitar. Então, a gente não vai soar, vai tocar aqui emão. E aí, eu vou ficar só um pouco de esterco de jato, mas na fora. E aí, eu vou ficar todos, eu vou ficar mais. Vamos lá. 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 Aqui é o mesmo processo. Vou tirar o adubo aqui na terra. Vou colocar também um pouco de casca de ovo. Vou colocar mais na parte de cima. Eu esqueci de colocar o outro, só que eu coloquei depois. A gente coloca aqui na parte de cima, que é bom também. Na verdade, eu estou aprendendo ainda a mexer com plantas, né? Eu pesquiso bastante para poder ir aprendendo, né? Com o tempo a gente vai melhorando. E aí, eu sei lá. 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 Então eu sei lá que ela... Ela secar, né? Ela... Ela entrar na terra. Aí eu boto mais um pouco. Agora eu эту roxo. Tem a picnic. Tem bastante também. Agora vai mexer até embaixo. Pronto, agora eu vou plantar o andu, para fazer os trabalhos, aqui gente, para quem não conhece o andu, essa semente aqui, mas fica assim pequeno, redondinho, agora eu vou plantar. Pronto, 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 agora eu vou plantar. A gente conta com vocês aí, né? Valeu, gente. Um abraço, fica com Deus aí e até o próximo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.